Senhor presidente, senhores e senhoras parlamentares, na sexta-feira que passou, sexta-feira 23, seu presidente, duas mil pessoas reuniram-se em frente à Assembleia Estadual do Amapá para protestar contra a farra com dinheiro público. Deputados estaduais tentaram impedir a manifestação. Ano passado, 2013, a Assembleia pagou 17 milhões em diárias. Corrupção institucionalizada, 15 vezes mais que o Senado Federal, 6 vezes mais que esta Câmara Federal. Lá são 24 deputados, 21 estão com os bens bloqueados. Por isso, a campanha Reduza Já, pela metade da rua e na internet circulam abaixo-assinados para projetos de iniciativa popular com esse objetivo. Os 78 milhões excedentes servirão para concluir o Hospital Metropolitano da capital, que espera 10 anos para ser concluído. Asfaltar vias estaduais e municipais nos 16 municípios do Estado e adquirir medicamentos e insumos para a saúde municipal e estadual. PSB, PT, PSOL, PCdoB, PCB e Rede Sustentabilidade, Movimentos Populares Estudantis, O objetivo do movimento é reduzir de 156 milhões para 78 milhões o orçamento da Assembleia Legislativa para início no 1º de julho de 2014, através de projetos, de dois projetos de iniciativa popular. São 30 mil assinaturas que deverão ser colectadas para a entrada desse projeto, que a conquista da democracia no nosso país permitiu, mesmo faltando ainda metade do ano praticamente para as eleições gerais, para a eleição de uma nova Assembleia Legislativa, a população do meu Estado do Amapá tem o direito conquistado, na Constituição Federal de 1988, da apresentação desse projeto que infelicita a vida da população como um todo, desde os bebês, senhor presidente, até a pessoa mais idosa. Eu tenho aqui um quadro comparativo da verba das diárias. Aliás, nem vou colocar a comparação entre as diárias para 24 deputados na Assembleia Legislativa do Amapá, no Senado para 81 senadores, na Câmara Federal para os 513 deputados e 18 mil funcionários públicos. A diferença é muito absurda. mostra como que as manobras, sem que sejam colocadas na transparência pública para o acompanhamento da população do Estado do Amapá, a utilização desse recurso para diária, é diária só. Na Assembleia Legislativa do Amapá, 2013, mais de 17 milhões de reais foram utilizados. Na Câmara Federal, para os 18 mil funcionários e 513 deputados, viagens nacionais e internacionais, fora as passagens, passagens não são compradas com as diárias. A Câmara gastou, em 2013, 2 milhões e 931. Olha a diferença para 17 milhões e meio, para 24 deputados estaduais. O Senado Federal, com 81 senadores, e mais os funcionários do Senado, gastou, em 2013, 1 milhão e 250 mil reais. É uma diferença... Presidente, concluo já, mais absurdo ainda, é quando começa-se a fazer comparação do que poderia ser feito em benefício da população com esse recurso usado em 2013 para um ano. Seria possível a construção de 100 creches para 250 crianças em um ano somente. A construção, seria possível a construção de 10 maternidades de parto normal. Em um ano somente, 10 maternidades de parto normal, senhor presidente. Seria possível pagar toda a reforma e ampliação e equipar o hospital da criança e adolescente do Estado localizado na capital. Em um ano. Seria possível para a juventude do meu Estado a construção de 7 ginásios de 2 mil metros quadrados, cobertos de ginásios de 2 mil metros quadrados, ginásio coberto, poliesportivo, de grande utilidade para a nossa juventude, tanto praticar esporte, como também desenvolver suas atividades culturais, a dança de capoeiras, e etc, e etc. Então, senhor presidente, eu peço o registro desse meu discurso na voz do Brasil, porque ele tem grande importância de ser escutado pela população, a maioria da população do meu Estado, que precisa desse dinheiro. Obrigada. Obrigada.